Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas é que o amor, é que o amor Sabe o segredo Porque tu pode matar o seu coração Aquá de beber, aquá de beber da mar Aquá de beber da mar Aquá de beber da mar Caligrafia é sobre escrever Se você gosta de escrever poesia, ler livros É uma forma para eu me expressar e me entretener. Um, overall, foi o melhor terapia para processar meus sentimentos e o que estou experimentando, é uma forma de experimentar, um método, uma forma de encontrar minha identidade e o que estou apaixonado em meus objetivos. É isso que eu acho. Eu acho que é muito inspirador. Eu sou um artista mesmo, então é muito bom ver outros artistas, e o seu crescimento, como os vídeos que estão mostrando, e o óleo pintado. Então, eu acho que é incrível ver o que um homem pode fazer no canvás ou no wood. É incrível. Eu acho que é muito bom, a fusão entre o Brasil e o México, porque eles sempre estão juntos. Um intercâmbio cultural entre o Brasil e o México. Eu acho que é muito interessante. Eu estou particularmente muito fascinado com a história visual do México, com todo o aspecto indígena de trabalhar com ferramentas. Isso é algo que eu gostaria de tentar ver com a minha calligrafia. Eu gosto muito de ver com o bichisle, com os bichisle, com as bichisle. Como a Chichen Itza, por exemplo. Mas eu particularmente gosto muito de ver com o Dia de los Moratos, algo que quando eu vejo é incrível. Onde todas as cores e todas as expressões são expressadas. Como a política, a integração regional, o comércio e o investimento. O similares. O Boleros foi para o Brasil, e depois o misturado com o Samba, se tornou conhecido como Samba Canção. Samba Canção é a nossa versão do Boleros. Entre o abstrato e o figurativo. É uma mistura maravilhosa. E essa peça que vocês já fizeram é maravilhosa. Eu só amo. Todas as artes são maravilhosas. Essa é só parte disso. Nós temos a segunda parte da nossa consola. A nossa professora quinta on TV. Padre, palestino學校. Agora, com as artes são выгляд�as. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL